Um homem com mais de 150 conquistas, entre troféus e medalhas. Hildo Santana recebeu ontem à tarde uma homenagem para a Ládio Especial dos servidores municipais e da comunidade aralanguaense. Na exposição estavam medalhas conquistadas em provas importantes, assim como troféus também. Eu tive a ajuda do... ele conversou comigo, o Sandrinho, um grande amigo, foi lá na minha casa, a gente conversou, se daria a possibilidade de fazer uma exposição aqui na prefeitura. Meus troféus, não todos, né? São muitos, são 150, mas tem aí dos 40 e espero ficar bem representado aqui em Araranguá. O teu xodó também veio, a tua tocha olímpica também está presente. O meu xodó não chegou ainda, mas vai chegar, daqui a pouquinho vai chegar aí. E para mim, aquela tocha, para mim, quando eu estava assistindo a homenagem lá no Rio de Janeiro, a entrada no campo lá, foi o Guga, foi a Hortência, né? Chegou até na mão do Claudinei, né? E olha, cara, foi emoção muito grande porque você sabia que você participou daquele fogo, né? Você fez um pedacinho dele que ele chegasse até no Rio de Janeiro. Então, eu me senti muito orgulhoso daquele momento, saber que eu participei daquilo, né? E gostou da abertura das Olimpíadas? Maravilhoso, né, cara? Tinha que ter mais vezes no Brasil, né? Também, querendo ou não, o Vanderlei Cordeiro de Lima, carregou a tocha, ele também é maratonista, passou por dificuldades. É meio que uma história parecida a tua também, né? É a nossa história, né, cara? A gente que é atleta, né? Você sempre tem história, né? Um dia melhor, um dia pior, um dia você ganha, um dia não ganha, um dia vai para participar, mas, enfim, tudo, né? Essa mesma dança aí, consegui bastante troféu, né? Eu acho que a gente trabalha o dia todo e treina a noite, mas, graças a Deus, está dando tudo certinho. Eu acho que queria agradecer, né, a prefeitura, os prefeitos, o Alex, o Sandrinho, por ter feito mais uma homenagem, né, que é a quarta, para mim, eu acho que sou, talvez seja merecedor, né? Fui futebol suíço no Mouros Convento, tive homenagem na Câmara da Vereador e essa aqui, né? Então, foi muito bem homenageado e espero, né, que o Hildo não pare por aqui e que continue correndo e trazendo algum resultado para Aranguá. Muita gente veio prestigiar esse momento. Nós mesmo, da RTV, já mostramos em nosso quadro Histórias em Cena, um pouco da carreira do Hildo. Você acompanhou aqui também, na tela da RTV, um dos momentos mais marcantes dessa trajetória de conquistas, Hildo carregando a chama olímpica. Hildo Santana, fechando a produção da Caixa Olímpica, perdendo o regressamento da Caixa, Hildo 2016. Vossos aplausos, Hildo Santana, no percurso, o nosso maior protagonista, Hildo Santana. Hildo, trazendo... A ideia desta mostra é lembrar daqueles que dão seu sangue pelo município e incentivar quem está começando no esporte. Essa homenagem é para o Hildo, que é um atleta nosso, ele é um exemplo de atleta, de maratonista. E é bem merecida essa homenagem, porque ele representa muito bem Aranguá nas competições. E a Secretaria de Esporte esteve, nesses anos, sempre junto com ele. Para nós é um prazer enorme estar participando dessa homenagem. E o Hildo realmente merece. Na modalidade dele, hoje a gente também está bem representado, tem alguns nomes aí que talvez façam sucesso também no futuro. Exatamente. Nós temos bons maratonistas aí que estão em treinamento, com as nossas escolinhas de treinamento. Estão vindo aí. O Hildo é um exemplo para ele. O Hildo está na categoria dos 60 anos. Já ele ainda, apesar da idade, ainda consegue desempenhar bem e atingir sempre o pódio, quando não é a primeira, a segunda ou a terceira, na maioria das vezes em primeiro lugar. Mas é realmente, como eu disse, é um incentivo. E os nossos atletas que estão vindo aí, estão vindo já no mesmo ritmo e nos treinamentos, seguindo mesmo o aconselhamento e o exemplo que o Hildo repassa para eles. O prefeito lembrou da importância do esporte para o município, que Hildo, além de um bom atleta, também é um exemplo de servidor público. O Hildo, o Hildo Santana, é um símbolo de Araranguá. Primeiro que ele é um servidor público municipal e é importante destacar que ele é um servidor que é um orgulho. Ele não se aproveita da condição que ele tem de um atleta, de alguém que representa a cidade, para deixar de trabalhar. Não, ele cumpre, cumpre muito bem. Ele é um servidor exemplar. Isso para nós já é um primeiro passo. O segundo, claro, é estimular também que outras gerações de atleta possam também cumprir um papel como o Hildo faz, de ter a sua família, de ter o seu trabalho e de, nas horas de folga, ele fazer isso como um hobby, mas também como algo que é bom para a saúde, que estimula e que também, principalmente, orgulha a cidade, porque representa bem. Então, é por isso que a gente teve essa atitude, nesse momento de Olimpíada, de a gente trazer uma pessoa que é um dos principais símbolos da cidade de Araranguá, para que a gente homenagear e, ao mesmo tempo, fazer um estímulo, um incentivo para as novas gerações de atletas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto